Fala galera do YouTube, quem fala é o Matheus E vai na Bowser Dark Matters Land Darkness on the Olives E aí 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 A gente tá brincando com a gravidade né galera E aí E aí E aí Cuidado que você enrailever essa agora no meu dia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quase que eu perdi a vida em galera Acho que agora é a parte mais tensa dela E aí 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 Vamos ficar aqui já, só para funcionar. Acho que agora está certo. E agora é a batalha contra o Bowser, muito obrigado. Eu vou ser, mas eu vou colocar alguma coisa no espaço. Bom que já foi, hein? Tá pegando fome. Tá pegando fome. Tá pegando fome. Tá pegando fome. Agora ele vai ficar dois vezes. Uma velocidade, uma velocidade. Acabou, acabou. Mais uma batalha vencida pelo mágico. O A. Isso não foi muito ruim. Eu tive a chance de ter o cara certo no inimigo e depois você sempre ganhará uma luta. Que não foi muito ruim por causa que eu tenho o meu plano master. Está quase completo. Mais uma grande star coletada, hein galera. Isso aí foi a quinta. E aí E aí E aí E aí A nova galáxia. Quase todas do N.J.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I. E aí Daí vai aparecer a contagem de quantas estrelas faltam pra mim, pessoal. Pelo centro do universo, que é o final do jogo. Então ela precisou de mais sete estrelas pra gente sempre. Então, não? Quase lá, hein? E aí E aí E aí Luta pessoal, esse foi o vídeo do burnout. Até a próxima. Por favor